vou fazer um resumão aqui rápido pra vocês tá sobre defeitos que pode dar e a sua máquina não centrifugar então fique atento aí já se você é inscrito no canal seja bem vindo se você não é se inscreva aqui em baixo aqui a deixa seu seu joinha e bora pro vídeo então galera é o que eu quero mostrar aqui pra vocês o que pode acontecer que a máquina não se entre fuga em vários fatores um deles que é pouco citado na hora da centrifugação essa mangueira que o do preço está ela costuma escapar muito quando ela escapa aqui sua máquina vai ficar vazando e ela pode encher e transbordar isso também impedirá a centrifugação e o contato lá em cima também tem que saber se está acontecendo como que testa que você faz você liga se você tiver um multímetro põe na escala de x1 a e vê se ele vai dar continuidade de um lado ele dá sempre fechado do outro sempre aberto imagina que ele é um relé só que é um relé movido à pressão de ar certo então se ele não funcionar a sua máquina vai centrifugar de jeito nenhum esquece não se divulga o primeiro que vai acontecer não dá o sinal a placa não vai receber então ela não vai para as próximas funções ela vai começar a encher 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 até que ela vai transbordar ali por cima vai escorrer por aqui toda a água é possível acontecer isso e o sinal ainda não chegou lá não vai entrar também outra coisa bomba queimada não centrifuga a bomba tenta funcionando porque ela tem que drenar toda a água primeiro depois que ela drenou a água aí sim ela vai para a próxima função que ativar o atuador na hora de centrifugar se o atuador não tiver funcionando também não centrifuga ok se essa parte aqui tiver pesada quando quando essa alavanca está engatada é o pra lá e pra cá que tem que estar levinha assim igual você está vendo aqui ó levinho levinho se isso daqui tiver pesado no pra lá e pra cá engrenado pode ser esse dentinho aqui ó deixa eu ver se eu mostro pra vocês esse dentinho aqui de plástico tá ele pode quebrar essa ponta às vezes fala mas meu todo o meu atuador está funcionando mas só que ela não centrifuga olha esse dentinho aqui ó se ele não quebrou esse dente ele quebra é possível ele quebrar quando quebra essa travinha essa daqui ó sua máquina ela não só não centrifuga como também dificilmente ela bate olha como que tira ele é bem simples deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês aqui ó ó não precisa nem de chave ó vem com o dedo aqui ó ó puxa assim ó já saiu esse dentinho aqui ó dá uma graxinha né que pode acontecer pode quebrar isso aqui tá se isso aqui quebrar você fica meio perdido você não sabe se é seu atuador que não está funcionando é você não sabe se é o mecanismo tá aí que acontece quebrou esse dentinho sua máquina ela vai ficar pesada pra tudo é possível até queimar o seu motor tá porque ó um lado ó ó o que que ela faz quando o dente não atua ó ó ela não giro ela trava ela vai fazer aí ela pode fazer assim ó um aí não funciona é por causa de um negócio desse aí você insiste você consegue queimar o motor ali embaixo ali ó não cada um dentinho desse e para colocar ó como é simples ó ó o jeito que tá aqui ó só empurrar a alavanca para trás vem aqui ó coloca parte dentro ali primeiro ó e aperta ó super simples ó ela que permite ó a máquina ficar levinha assim ó para bater para lá e para cá ó tirou ó ó ó ó ó um lado gira o outro fica mole pude centrifugá pesado para o outro morro fica igual catraca de bicicleta sabe um lado ela gira engrena ó para o outro não igual catraca de bicicleta encaixou ele alivia para os dois lados ó se as vezes o dentinho ficar estralando quer ver se eu consigo fazer você pode escutar assim ó no final é porque isso aqui na hora que está girando vai ter que entrar com um pouco de impulso assim espero que esse vídeo tenha ajudado você é você mulher também tá tô sabendo aí que tem muitos de vocês aí assiste o canal e tem ajudado eu fico muito feliz por isso tá homens não é só nós que sabemos nós mulher também tão tão ponhando aí a mão na na massa aí e tem resolvido muito muito problema então galera é agradecer por ter assistido até aqui tá se esse vídeo te ajudou deixe o teu like compartilhe tá manda para o teu irmão para tua irmã para tua vizinha o seu colega passou o seu conhecido tá é isso aí espero ter ajudado obrigado por assistir até aqui fique com deus até mais valeu tchau